A Prefeitura de Porto Alegre lançou nesta terça-feira parceria com uma plataforma online que pretende integrar pais, alunos e professores do ensino fundamental durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. O sistema de gestão escolar Cortex foi desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos e cedido à gestão municipal, como já foi feito com algumas instituições estaduais. Ele deve operar também após a crise sanitária, no que o governo apontou como seu legado para a educação na cidade. A ferramenta foi pensada para dar agilidade aos processos que ocorrem dentro das escolas e também para permitir diagnóstico e medidas corretivas em tempo real. Para sua implementação na capital, o projeto é patrocinado pelos empresários Jorge Gerdau e seu irmão Klaus Gerdau. O sistema vai atingir cerca de 39.900 alunos das 58 escolas municipais de ensino fundamental e de duas escolas comunitárias de educação básica. Essa plataforma é o tema deste 2 de junho de 2020. Eu sou Eric Raup, bem-vindos! Você pode acompanhar a vida escolar na palma da mão. A Prefeitura de Porto Alegre disponibiliza a plataforma Cortex para aproximar e mobilizar toda a comunidade escolar e promover o vínculo entre aluno e professor. Acompanhe a nota do aluno e a média da turma. Presenças e faltas Desempenho E as aulas disponibilizadas Os materiais Acompanhe os professores Além de anexar e enviar exercícios E também acessar As mensagens do professor, da escola ou da ESMED A plataforma continuará a fazer parte da vida escolar após a retomada das atividades Aproveite Se aprender é legal Poder acompanhar tudo por uma plataforma moderna e prática é ainda melhor A Cortex funciona como uma ponte entre escola e família com a possibilidade de envio de exercícios pelos professores e respostas pelos estudantes postagem de notas realização de chamada e indicação de materiais Um pai, por exemplo, vê em tempo real as informações do seu filho Um professor acessa os dados das turmas O diretor vê integralmente os dados da escola E o gestor da rede tem acesso a tudo De acordo com o secretário municipal da educação Adriano Brito A iniciativa de digitalização Partiu de um diagnóstico De que era preciso melhorar o processo de aprendizagem E ao mesmo tempo Aumentar a participação dos pais A negociação com a empresa responsável pelo sistema Teve início ainda em 2019 Quando foram feitos testes em pequenos grupos escolares No ano passado fizemos um projeto piloto com essa plataforma Que é uma plataforma educacional Ela vai da gestão ao controle das rotinas diárias da escola Ela não é uma plataforma de conteúdo E nesse ano ele ampliou isso E nos colocou em todas as escolas fundamentais do município Inclusive as duas escolas Dentre as três que temos Duas escolas de educação básica comunitárias Então nós estávamos preparados para fazer essa introdução Já tínhamos os alunos todos cadastrados Quando fomos atropelados pela pandemia E aí nós tivemos que fazer adaptações A Cortex trabalhou incessantemente nesse período Para incluir na plataforma um módulo de comunicação Isso uma plataforma não tem Então nós é que temos esse Ele foi desenvolvido para nós E esse módulo de comunicação permite o quê? O vínculo entre professor e aluno A base do que nós estamos apresentando É fortalecer a relação de professor e aluno O sistema pode ser acessado por um site Ou pelo aplicativo para smartphones Portanto, requer que um estudante Ou suas famílias tenham esses equipamentos A desigualdade social não preocupa o prefeito No que tange o projeto De acordo com Nelson Marquezão Júnior Cerca de 85% dos lives desses alunos Têm os dispositivos necessários Aqueles que não possuem Poderão ter acesso pela escola O gestor garante que todas as instituições públicas Do município Têm conexão Wi-Fi de alta velocidade E afirma que trabalha para adquirir Equipamentos digitais mais modernos Nós, no anseio de buscar essa entrega Conseguimos finalmente E pode ser simples Em outras áreas Nós conseguimos Até com um certo constrangimento Mas agora entregar Todas as nossas escolas conectadas Só tem uma escola infantil Que não é o objeto aqui Mas todas as outras escolas De Porto Alegre Inclusive as conveniadas Com uma rede Wi-Fi Com conexão Wi-Fi Estamos entregando também Aderindo a uma tomada de preços Para computadores portáteis Para as nossas escolas Estamos avançando aqui Na capacitação dos nossos professores Sem os quais a gente não consegue Qualificar esse ser humano Que a gente chama de aluno Ampliando as vagas É muito triste para nós Esse momento Ter de suspender as aulas presenciais Quando a ideia era ampliar Mais 1.500 vagas No ensino infantil E qualificar 6.000 crianças No ensino No contraturno Com entidades privadas Entidades filantrópicas Uma das preocupações imediatas É com os alunos Que não têm acesso à internet Na primeira etapa do ensino remoto No governo do Rio Grande do Sul Em março e em abril Cerca de 300 mil alunos Ou quase 37% total Ficaram sem participar No ambiente online Por falta de acesso Para estes As atividades Estavam sendo entregues E buscadas em casa As 30 coordenadorias Estaduais da educação Estão finalizando Um levantamento Dos alunos Que não têm acesso Mas ele ainda não foi concluído Esses grupos Envolvem principalmente Estudantes de escolas rurais Ou localizadas Em áreas indígenas Ou quilombolas O plano de Marquesan Prevê que a prefeitura Vai custear o acesso Via rede móvel Para todos os estudantes Conforme o prefeito secretário Foi feito um contrato Junto a empresas de telefonia Contudo Não foi apresentada Uma estimativa De quanto isso vai custear Os cofres públicos Sócio fundador da Cortex Richard Duc Explica a plataforma E diz que ela fomenta A participação de todos Na vida escolar das crianças Esse legado Ele vai ficar Vai contribuir De forma definitiva Para que a gente consiga Ampliar os níveis De aprendizado Dos alunos Das escolas municipais Falando especificamente Da Cortex Ela é uma solução digital Que viabiliza Na sua essência Uma gestão De alto desempenho Uma gestão De excelência Uma gestão Que nós dizemos De inteligência De toda a rede escolar E naturalmente De todas as suas unidades Por ela Já passaram Mais de 100 mil alunos É uma solução robusta Mas que ao mesmo tempo Ela tem um uso Muito, muito intuitivo Para toda a comunidade escolar Composta por diretores Professores Alunos Responsáveis E aí Os diretores Da própria rede escolar E ela é acessível De qualquer dispositivo Que tenha Conexão com a internet Como um celular Ou o próprio computador Essa plataforma base Funciona como uma espécie De repositório Uma vez que não tem conteúdo Entretanto A prefeitura Firmou acordo Com seis empresas Que oferecem conteúdos Para professores Eles podem ou não Ser utilizados São elas A Elefante Letrado A Dragon Learn A Árvore de Livros A Matifique A Inteligência de Educação E a Khan Academy A Secretaria Municipal De Educação Informa que os alunos Que não tiverem acesso A plataforma Não terão prejuízo De aprendizagem Já que eles poderão Recuperar o conteúdo Posteriormente Além disso Ainda será avaliado Se a medida Contará como forma De recuperação Dos dias letivos Isso vai depender Do grau de interação O secretário Também comentou O processo De implementação Na cidade Ainda hoje Eu faço uma conversa Com os diretores E vamos explicar A esses diretores Como é que vai funcionar E nós vamos também Amanhã Dar mais dados técnicos De como é que isso Vai funcionar E vamos falar Com os supervisores Também E aí nós vamos fazer A vinculação Entre os professores E as suas turmas Que são turmas reais Mas vamos fazer Esse vínculo digital E vamos Paralelo a isso Ir comunicando Com os pais Para que eles façam As suas adesões E os alunos também O aluno quando entrar Lá na plataforma Entrar no aplicativo Ele vai digitar O seu nome E o seu nome Estará na escola Vai digitar Escolher a sua escola E ele vai encontrar O seu nome Lá na sua turma Na sua escola Bom, aí o vínculo Está feito A plataforma com esse aluno O pai é a mesma coisa O vínculo está feito E nós vamos então Construindo essa comunidade Nós esperamos Que ao largo Das próximas duas semanas A gente tenha isso Razoavelmente constituído Para que as atividades Comecem a ser Então enviadas Não é preciso esperar Isso assim que o vínculo Serem estabelecidos Os professores Já podem começar Com o envio de atividades Essas atividades É bom Se coloque São Em princípio Assíncronas O que quer dizer Que o aluno E o professor Não precisam estar No mesmo tempo Então não são aulas Em que eles estão Sincronicamente Como estamos aqui Por exemplo Numa videoconferência Elas são enviadas Aos alunos E os alunos Respondem E há vários conteúdos Que podem ser usados E quem decide Sobre isso O professor Então nós vamos Conversar Também é importante dizer Com o foco No fundamental Dois Alunos de sexta série Adiante E os nossos Poucos alunos Do ensino médio Do EJA E do ensino técnico Que são os mais velhos Esse foco é importante Nós estamos falando aqui Basicamente de 19 mil alunos 19 mil alunos Nessas primeiras duas semanas Que são aqueles Que tem mais facilidade De lidar com essa plataforma E aí nós vamos também Claro Resolvendo os problemas Nós estamos aqui Em terreno Em terra incógnita Ninguém andou ainda Em Porto Alegre Nesse terreno Nós precisamos Conhecê-lo E vamos ter Várias dificuldades E vamos contar Claro Com a serenidade Com o engajamento Que já temos visto Nos nossos diretores Nos nossos professores Para construir O Direto ao Conto de hoje Chega ao fim O programa Teve na edição Ale Fala em Cara Eu sou o Eric Raup Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau